A delação do ex-governador do Mato Grosso, Silval Barbosa, assinada com a Procuradoria-Geral da República, revela um esquema de pagamento de propina a deputados e prefeitos. Na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, autorizou a investigação das denúncias feitas por Silval Barbosa. No depoimento ao Ministério Público Federal, na sede da Procuradoria do Mato Grosso, em maio deste ano, o ex-governador do Estado, Silval Barbosa, falou sobre o esquema de corrupção quando foi vice-governador e também quando esteve à frente do Executivo entre 2011 e 2014. Silval relatou ainda sobre o esquema de arrecadação ilegal para a campanha iniciado no governo Bairro Maggi. Sistema ilegal de arrecadação de campanha iniciado no governo Bairro Maggi, pagamentos indevidos de empresas, pagamentos a Éder de Moraes para abastecimento do sistema governabilidade, afetado por constância, exigências de vantagens indevidas por parte de inúmeras autoridades públicas, com ameaças e atitudes destinadas a paralisar o andamento de obras e desviar recursos. Ele afirmou ainda que, quando era vice-governador de Bairro Maggi, resolveu várias pendências para o governador matogrossense, entre elas, a compra de apoio político. Que na condição de vice-governador, o declarante resolveu várias pendências do ex-governador Bairro Maggi, como, por exemplo, e principalmente a compra de apoio político para reverter situações que eu incomodava e que não sabia como resolver. Barbosa diz que só recebeu o apoio do antecessor se assumisse dívidas paralelas com empresários. Inclusive, o Estado foi avalista de empréstimos para algumas empresas e a dívida em apenas um banco chegava a 30 milhões de reais. De acordo com ele, o alto valor forçou o governo a continuar pagando essas dívidas e praticar outras situações ilegais para tentar cobrir a dívida que se tornou impagável. O declarante acabou assumindo o governo e sendo indicado como candidato do grupo para governador. Sendo que, em troca desse apoio, o ex-governador Bairro Maggi indicou o declarante para ser o seu sucessor no governo, sobre condições de que o declarante assumisse dívidas contraídas em seu governo junto a factores e bancos, além de outras diversas questões que já eram operadas como uma espécie de conta corrente paralela do governo Bairro Maggi. Segundo o Silvão Barbosa, houve uma suposta tentativa de obstrução de justiça para que o ex-secretário de Fazenda de Mato Grosso, Éder Moraes, voltasse atrás no depoimento que deu de que os ex-governadores sabiam do esquema de compra de vagas no Tribunal de Contas do Estado. O valor combinado seria de 6 milhões de reais. A colaboração foi homologada pelo ministro relator Luiz Fux. Em nota, o ministro da Agricultura, Bairro Maggi, citado várias vezes no depoimento de Silvão, nega que nunca agiu, nega que diz que nunca agiu ou autorizou ações ilícitas no governo ou para obstruir a justiça e qualquer afirmação contrária é mentirosa, leviana e criminosa. Ele diz que tem total interesse na apuração na verdade e nega que tenha feito pagamento ao então secretário Éder Moraes, também citado na colaboração de Silvão. Ele também nega que tenha comandado organização criminosa em Mato Grosso e também respeitou a relação harmônica entre os poderes sobre os pilares do respeito, a coisa pública e a ética institucional. Então, ele também avilou plusieurs pre ço